Vamos falar agora a respeito de 5 criptomoedas que podem valorizar muito e melhorar o seu 2024 Então já se inscreva no canal, ativa o sino das notificações e deixa aquele like maravilhoso que tanto ajuda a gente Então o primeiro projeto é a Meme Combat, que inclusive já apareceu aqui no canal Tem um vídeo que eu vou deixar também na descrição junto com o link do projeto Eles são uma plataforma que trabalha com uma espécie de jogo de memes Então você consegue realizar stake passivo, tanto quanto stake ativo E eles estão aí para sofrer o próximo aumento de preço daqui a 6 dias E eles estão quase batendo a meta dos 3 milhões e 500 mil dólares Então é muito importante você ficar esperto, pegar o time do projeto e conseguir pegar o melhor preço A APY dele está até maior do que o vídeo anterior que eu fiz Então você consegue o rendimento de 283% ao ano, que é algo bem expressivo Inclusive o rendimento você consegue já na pré-venda Então você não precisa necessariamente esperar o lançamento para ter a sua rentabilidade O stake passivo eu acredito que você já conhece Basicamente você vai deixar a moeda parada e por consequência ela tem uma rentabilidade No caso do stake ativo, como vai funcionar? Haverão batalhas regulares entre os memes E você seleciona quem você acredita que será o vitorioso Se por acaso o seu meme escolhido vencer, ele for vitorioso da batalha ou das batalhas Por consequência você recebe um valor e ainda tem algumas premiações envolvidas nessas batalhas É interessante você ficar esperto porque o lançamento da plataforma já vai ser daqui a pouco Então quanto antes você tomar sua decisão de compra ou não, melhor Porque daí você consegue aproveitar o hype que pode acontecer logo após esse lançamento O próximo projeto em questão é o Wall Street Memes Eu acredito que eles tem um potencial muito bacana Eu já falei deles aqui no canal e como eles estão indo muito bem Eu acredito que vale a pena a gente incluir nessa lista dos top 5 Um ponto bem interessante em relação ao Wall Street Memes é que eles são muito presentes nas redes sociais Então eles tem um poder de alcance orgânico muito forte Tanto é que o perfil do Insta deles aí tá com meio milhão O X tá com 300 mil, inclusive eles já chegaram a ter resposta do Elon Musk aqui no X O Telegram deles também tá muito bem, tem 33 mil pessoas 25 mil pessoas no Discord E pra uma moeda memes daqui é realmente muito bom E no site eles tiveram aí a atualização de incorporar uma espécie de blog Que trata a respeito de assuntos do interesse do mercado das criptomoedas, finanças e também games no geral E algo que chamou muito a minha atenção é que eles decidiram acoplar algo na plataforma Que acaba chamando muito a atenção e tem uma movimentação realmente gigantesca Eu não vou nem falar o nome disso, mas tá escrito aqui na parte superior E aqui também na parte inferior você pode ler com o que eles estão trabalhando Então esse tipo de ação aqui é algo que pode trazer um volume muito, mas muito grande Pra dentro da plataforma Inclusive eles estão aí com uma proposta bem atrativa A pessoa inclusive fazendo o depósito ela recebe um bônus de 200% E quando se trata desse assunto aqui eles estão bem servidos com mais de 5 mil jogos aí E também opções esportivas né Eu não vou falar essa palavra que tá aqui Mas então eu acredito que o pessoal da Wall Street meme está seguindo por um caminho muito bom Que vai ter uma visibilidade muito boa Então por conta disso, por conta da intenção do projeto e da direção dele Eu acredito que eles podem arrecadar muito dinheiro E é isso que pode fazer uma moeda valorizar Ela ter a atenção do mercado O próximo projeto é a ePredict E essa daqui do meu ponto de vista ela tá fora do radar Então pode ser que a gente consiga uma valorização bem interessante nela Com uma listagem em uma corretora grande Bom, e o que a gente tem aqui é um sistema tudo em um É uma espécie de ecossistema tudo em um baseado em inteligência artificial E pra ser bem sincero com você é até difícil resumir isso em um espaço de 1, 2 minutos Porque eles tem uma área muito abrangente de trabalho Mas basicamente eles tem o intuito de oferecer uma plataforma Em que você vai utilizar a inteligência artificial Pra obter sinais de compra e venda em tempo real Vai ter uma análise de sentimento do mercado Vai ter uma análise técnica também feita por inteligência artificial E um conjunto de 25 Na verdade eles colocam mais de 25 Reconhecimentos de padrão criptográfico Pra você poder trabalhar Então assim, pra quem não é trader Isso daqui é muito bom Porque você vai ter uma base pra você começar as suas operações e tudo Pra quem já é trader também é maravilhoso Porque você vai poder comparar o que a plataforma está passando Com a sua própria análise Então, isso daqui do meu ponto de vista É algo fantástico Tanto pra quem é iniciante no mercado e quer operar Tanto pra quem já opera há um certo tempo Pode utilizar a ferramenta E aqui eles acabam fazendo algumas demonstrações De como a plataforma vai funcionar A questão dos backlinks O editor deles Enfim, tem muita coisa mesmo aqui É até difícil de resumir Mas, enfim Eles estão aí com um projeto bem interessante Do meu ponto de vista Não tem muita gente falando a respeito disso E é claro que a valorização Ela também vai depender Da efetividade desse robô Que vai trabalhar com a inteligência artificial Pra fazer a predição do mercado Mas ainda assim É algo fantástico A pré-venda dessa moeda Você consegue através de Ethereum Polygon Matic Cartão de crédito BNB Ou USDT Então você conecta aqui sua carteira E você pode fazer parte aí Dessa pré-venda A próxima moeda é a BonkCoin E ela já está no radar De muita gente Isso porque Ela é uma memecoin Que mal começou E já está Na posição 62 Do CoinMarketCap Ou seja Ela está muito alta Superou várias moedas aí Que já estão há muito tempo No mercado E olha só Vou clicar nela aqui Pra você dar uma olhada Ela está listada Na Coolcoin Na Coinbase Na Gate Na Bybit Na HTX Na BitGet Então assim Pra ela ir pra Binance É um pulo É rápido Pode acontecer a qualquer momento Então vai muito do seu time E do seu conhecimento de mercado Pra você conseguir pegar Essa onda aqui da Bonk Tá É uma memecoin Então está sujeita aí Claro As grandes oscilações do mercado Então se você souber Aproveitar essa oportunidade aqui Pode ser uma boa Baseado na próxima listagem Que ela tiver O próximo projeto em questão É o Waze Que está aqui dentro Do Launchpool da Binance Então se você não tem conta Na Binance ainda Aproveita e usa o meu link Que estará aí na descrição Pra abrir sua conta gratuita Então pra você chegar Até essa parte Basta vir em mais Depois Launchpool E Launchpad Você vai cair justamente Aqui nessa tela Eu vou clicar aqui Na parte de Stake Pra você dar uma olhadinha Então O Waze É o token nativo Da Endurance Que é uma blockchain Para redes sociais E jogos descentralizados Que hospedará O Fusionish Que é um jogo Triple A Da Web3 Jogo Triple A É jogo de grande orçamento Como por exemplo Assassin's Creed GTA V Então esses são jogos Triple A Jogos que tem Um desenvolvimento E um investimento Muito grande neles Então isso é bem interessante É um jogo gigantesco Que de fato Tem uma conexão direta Com o mercado Das criptomoedas Isso pode impulsionar Essa moeda Então o seu investimento Pode ser feito E claro Você tem que ficar esperto Que o negócio aqui Já está nos últimos dias Então você consegue Fazer um investimento Em FD ou SD Ou igual Ao que eu estou fazendo Que é em BNB Basta você clicar aqui Fazer stake E daí você consegue Depositar uma determinada Quantidade Em BNB E em troca Você vai ter o seu rendimento Nesse caso aqui Eu estou utilizando A função do BNB Vault BNB Vault É só você clicar aqui em Earn Depois você vem aqui Em BNB E seleciona BNB Vault Você vem em inscrever-se Você cai aqui nessa tela E eu já tenho Meu investimento automático Em BNB Que eu tenho Um rendimento Pequenininho aqui E Eu ainda participo De todos os projetos Launchpool Nesse caso aqui Eu já tenho uma recompensa Em Ace Para retirar Só porque Eu tinha feito Esse investimento Aqui No BNB Vault Mas agora coloca aqui Nos comentários Qual moeda você acredita Que faltou nessa lista Então o link De tudo que eu falei Aqui no vídeo Eu vou deixar na descrição Para você dar uma conferida Lembre-se que o mercado Das criptomoedas Envolve grande risco Do mesmo jeito Que algo pode valorizar bastante Também pode desvalorizar Então é importante Você estudar E tomar cada uma das decisões Não considere O que eu passei aqui Como uma dica De investimento Ou uma recomendação Profissional Eu apenas estou Compartilhando com você Aquilo que eu acredito Que pode ter um potencial Bacana de valorização Então por isso É importante você Tomar suas decisões E fazer as suas próprias Escolhas E antes de ir embora Se inscreva nesse canal E deixa aquele like maravilhoso Que tanto ajuda a gente Até mais